Vamos de futebol. Futebol masculino está de férias, contudo o mercado da bola e o futebol feminino foram assuntos nesta terça-feira. Confira na reportagem de Petro Henrique Sperber. A temporada de 2022 do futebol masculino terminou um pouco antes do início da Copa. No entanto, o futebol feminino continuou a todo vapor no país do futebol. Nesta quarta-feira, Palmeiras e Santos fizeram a partida de volta da final do Campeonato Paulista Feminino. Na partida de ida, as palestrinas venceram as Santistas por 1 a 0. Já no duelo de volta, com recorde de público do futebol feminino no Allianz Parque, as meninas do Palmeiras venceram por 2 a 1. O primeiro gol da partida foi marcado pela artilheira Bia Zanerato. O verdão ampliou com Ari Borges, sacramentando o título do Campeonato Paulista. As sereias descontaram com o Ketlin, mas não foi o suficiente para tirar o bicampeonato paulista das palestrinas. Apesar da temporada 2023 ainda não ter começado, na categoria masculina o mercado de transferências segue agitado, com rumores de negociações nacionais e internacionais envolvendo os principais clubes do país. O lateral esquerdo do Corinthians, Lucas Piton, está próximo de fechar contrato com o Vasco da Gama, em uma transação que giraria em torno de 16 milhões de reais. Outro lateral esquerdo, que também atua no futebol paulista e que também pode aterrissar em solo carioca, é o jogador Jorge, do Palmeiras. O atleta deve assinar contrato de empréstimo de um ano com o Fluminense, do técnico Fernando Diniz. As transações não são somente no solo tupiniquim não, hein? Nos últimos dias, surgiu a especulação de que o Palmeiras estaria disposto a investir uma grana alta em Claudinho, ex-jogador do RB Bragantino e que é a atual meia-atacante do Zenit, da Rússia. A equipe russa aceitaria vender o jogador por valores entre 87 e 93 milhões de reais. Apesar disso, o diretor-geral do Zenit, Alexander Medvedev, afirmou à Sport24 que o Alve Verde não tem interesse no jogador e que a especulação trata-se de uma mentira. Além de Claudinho, que pode trocar a Europa pela América do Sul, o jogador Andrei, de 18 anos, pode rumar ao futebol europeu. De acordo com a imprensa inglesa, o Chelsea, da Inglaterra, está próximo de fechar contrato com o volante do Vasco em uma negociação que pode chegar a até 220 milhões de reais. Essa seria a maior venda da história do clube Cruz Maltino. O mercado da bola ainda está só começando. Afinal, a janela de transferências deve estar aberta até abril de 2023. A bola volta a rolar só no próximo ano. Mas o futebol, ele não para por um dia sequer. Pois é, seguimos falando de futebol. Mauro Betting, analista, comentarista do grupo Jovem Pan, vai tratar justamente das novas contratações dos times brasileiros, os que já foram para o mercado e também a projeção para o ano que vem. Mauro Betting, ao vivo aqui na programação da Jovem Pan News. E aí, Mauro, os clubes já abriram a carteira, já foram às compras. Tem muito jogador bom no mercado? Bem-vindo. Bem-vindo, Daniel. Aliás, bom dia para você, para eles, para todo mundo aqui. Me permitam hoje estar de casa, porque eu vou até ler aqui. Uma lombo-oceatalgia aguda que me atacou desde a segunda semana da Copa. Agora me prostrou de vez, tenho que ficar em casa de repouso, se é que é possível. Mas como foi meio dito na ótima reportagem, ninguém está de repouso não. Está todo mundo trabalhando, mas não tem tanto dinheiro. Tem, de fato, ótimas opções. E a gente viu até, não é o caso, da seleção marroquina, a quarta colocada na Copa, como jogadores jovens, como o Nahi, meio campista, o camisa 8 de Marrocos, que joga no time que é o Lanterna do Campeonato Francês. E é um ótimo jogador de apenas 22 anos. Então vão aparecendo oportunidades de negócios já fechados, mas eu devo dizer que ainda é muito incipiente. Até porque treinadores foram mudados, muda a comissão técnica, muda a mentalidade. O Flamengo trocou o seu treinador e trouxe o ex-corentino Vitor Pereira. O Corinthians trouxe o Fernando Lázaro, subiu praticamente o Fernando Lázaro para essa condição. O Galo trouxe e repatriou ao Brasil o ótimo treinador argentino Cudê. E o Galo precisa recuperar seu espaço, está trazendo bons reforços, como, por exemplo, o atacante Paulinho, que vai suprir a ausência do Keno, que vai para o Fluminense, como o Jorge, e como outro lateral atleticano, o Guga, no time bem montado pelo Fernando Diniz. Mas ainda não tem grandes coisas. O Santos, que precisa mudar muita coisa, também mudou o seu treinador, o Adair Realman está chegando. São Paulo, aos poucos, vai tentando arrumar a casa, aposta em Wellington Rato. As grandes equipes que voltaram têm jogadores importantes sendo contratados. O Vasco agora com um patrocinador, um parceiro de SAF, é 777, trazendo o bom atacante Pedro Raul do Goiás, o novo treinador o Barbieri. O Grêmio também precisando mexer, trazendo o Reinaldo do São Paulo. E o Cruzeiro, que precisa mexer muito, o campeão da Série B também, trazendo jogadores importantes, interessantes, como o Vital, como o Ramiro, como o Nicão e agora o Wesley também, as Palmeiras. Ainda está meio devagar o mercado do Daniel, mas a tendência é que melhore. Mas não, assim, nada muito extravagante. Até o grande campeão Palmeiras perdeu gente importante, como o Gustavo Scarpa, seu melhor jogador. E vai trazer, talvez, o Claudinho, mas já vai ter o melhor atacante já vendido para o Real Madrid. Talvez a grande contratação, um grande reforço para todos os times do Brasil, seja a do Palmeiras com o garoto Hendrik tendo mais espaço. O Flamengo ainda não contratou ninguém, mas a tendência é que traga bastante gente para manter o nível excelente da equipe rubro-negra. Pois é, já que você comentou sobre o Palmeiras, a tradição nas últimas temporadas foi ver o Alviverde comprando muitos jogadores, né? Por qual razão a equipe optou por não comprar nessa temporada, pelo menos nessa virada de temporada? Por enquanto está tentando o Claudinho ter essa coisa que vai, que não vai, enfim, é um ótimo reforço, até para suprir a ausência do Scarpa, embora o Tabata já tenha chegado no ano passado e pode se tentar. E tem outra coisa, Daniel, que é fundamental para o Palmeiras, Flamengo, São Paulo, para todo mundo. Às vezes o grande reforço está no elenco e a manutenção dele, que é o caso do Palmeiras, que precisa, numa novela longa e arrastada, manter o Dudu. A tendência, eu ainda acho, que eles vão se acertar, mas por enquanto estão distantes. São várias cláusulas que fazem com que Dudu, o grande craque do Palmeiras do século, o grande ídolo do Palmeiras do século, ainda não tenha acertado. Mas a tendência é que acerte e para renovar com o Dudu convenhemos e merecidamente não vai ser pouco investimento.